Música Olá pessoal, nós do Vivarte Estúdio de Dança gostaríamos de convidar vocês a assistirem a Mostra Celta sexta-feira, dia 24, no Teatro Castro Mendes, às 8h30 da noite é a estreia das minhas meninas aqui e nós gostaríamos muito que vocês estivessem lá para prestigiar esse momento da dança do deles, ok? Muito obrigado, é isso aí, tchau, tchau! Música Música